Na manhã de hoje, no auditório do Sesc, em Pato Branco, alunos do curso de formação de soldados para bombeiro militar do Paraná tiveram o primeiro contato com os militares que vão acompanhá-los nesta etapa do concurso. Os alunos vêm de diversas cidades do estado e país. É uma satisfação, né, porque nós já fizemos duas escolas de formação aqui na nossa unidade, essa vai ser a terceira, com 23, né, essa turma que se inicia hoje. Então, hoje nós vamos fazer essa recepção, né, alguns trouxeram familiares, aqueles que moram mais próximos da cidade de Pato Branco, fazer uma recepção, mostrar para eles como que é o mundo militar e essas próximas duas semanas eles vão passar por um período de adaptação ao quartel. Então, tem várias atividades no quartel, não necessariamente aula em sala de aula, mas sim uma adaptação ao nosso ambiente militar. O curso de formação de soldados para o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná começa, portanto, nesta semana. A duração deverá de ser nove meses. São 23 alunos que vêm para o curso aqui em Pato Branco. O comandante espera que desses 22 novos soldados, boa parte deles possam permanecer na região. Estando formados, né, soldados, aí sim será feita uma nova redistribuição dentro da nossa área do comando regional. A expectativa é que dos 23 a gente permaneça, pelo menos em torno de 80% desse número, permaneçam na nossa unidade, né, que abriga aí os três municípios com bombeiro militar da nossa micro região. Além do comando da sede Pato Branco, militares dos demais municípios que compõem a regional também estiveram no ato. Nós convocamos aí aqueles militares que comandam, né, as SBs, as sessões de bombeiros de Palmas e Cornel Vivida, assim como todo o nosso corpo de oficiais aqui da unidade, para ter esse primeiro contato aí com os novos praças, os novos alunos soldados aí para que durante esse período de formação seja o mais profícuo possível. O Esperante Ferre é o coordenador do curso de formação em Pato Branco. Ele conta como será este trabalho que deverá ter duração de nove meses. E a gente espera fazer o melhor trabalho para entregar o melhor profissional possível para a nossa população paranaense. As atividades serão no dia a dia, isso tudo já está definido? Sim, já está definido por quadros de trabalhos semanais, tem duração de nove meses nosso curso, 35 matérias, tendo elas matérias teóricas e também matérias práticas na formação dos nossos novos soldados. E o trabalho que começa a partir de agora será feito somente aqui em Pato Branco, abrange os municípios que compõem a subdivisão? Sim, além de abranger os municípios aqui da nossa região, do segundo SGBI, ele também compõe os municípios aí que fazem parte do nosso terceiro comando regional, Cascavel, Foz do Iguaçu, entre outras cidades aqui da nossa região.